Olá mamães, sejam bem vindas a mais um treino daqui da nossa plataforma do Mães Informa e hoje mamães nós vamos fazer um treinaço um mega treino de HIIT você só vai precisar de um bastão ou cabo de vassoura para os exercícios iniciais, para o nosso aquecimento, nossa mobilidade então vai lá, capa seu material, pega um tapetinho e vamos iniciar? Bora descer o sarrafo? vem que vem meninas vamos lá, coloca energia lá no alto, lá no alto, preparada? isso, joga na frente faz aquele arco lindíssimo com a coluna segura, beleza? três dois um puxê vamos lá, está preparada? coloca a energia lá no alto coloca a energia lá no alto, joga lá na frente, capa agora o manche joga essa brigueta fora beleza três dois dois um três três movimento rápido, tá? cinco seis sete oito perfeito perfeito três três dois um um olhe para cima um dois dois um muito bem ó vai inclinar seu corpo para o lado permanece aí fica aí bonitinha três dois um trocou ó três dois um um dois três quatro um quatro três dois um ó ótimo, ó vira força gata, ó o calco em meio da perna de trás para baixo dois fica aqui três dois um aproxima de trás puxa três dois um ótimo o outro lado, mesma coisa, ó inclina bonitinha plena, tá? três dois um muito bem ó puxei três dois um beleza, ó mão no joelho encaixa aqui o ombro 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 muito bem não para quatro três dois dois ou boa pede seu bastão ou cabo de vassoura beleza? segurei na extremidade prova vou fazer aqui, ó ok? três dois um vem comigo um dois três três quatro cinco seis sete oito nove dez beleza, ó segurei aqui, ó palma da mão pra frente por trás do cotovelo puxei, ó ai delícia quatro três dois um vem perto de comigo, gata, ó mesma coisa pro outro lado ó puxei puxei segura ai bonita quatro três dois um muito bem ó baixão na frente sobe e desce um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez dez nove oito sete seis cinco quatro três dois um muito bem, ó segurei aqui no bastão ó presta atenção vou aqui vou aqui tá? dois e volta prepare três dois volta aí comigo oito só volta sete seis cinco tá aí? quatro tá bonitinha aí? cinco seis sete oito muito bom se for na extremidade, ó presta atenção vou girar e vou voltar, ok? quatro três dois valeu oito volta sete volta seis volta cinco volta quatro isso três dois mais uma dois muito bom beleza, mamães? no chão dá aquela esticada gostosa presta atenção vamos entrar na parte principal do nosso treino tá? o primeiro golpe vão ser quatro exercícios nós vamos repetir esses quatro exercícios em sequência duas vezes então se liga o primeiro exercício que você vai fazer então vamos com a mão do tesourinha ou o pole sapato aqui ó alterando tá? rapidinho beleza? terminei esse vamos para o jack ó pé está afastado na largura do seu quadril guarda aqui ó palma da mão pra dentro vou estender pra frente é o passo que eu vou rodar o meu pé ó pode ir pra frente não é diagonal tá? trabalhando esse movimento aqui ó do quadril para pegar o seu pontinho na sua bigode beleza, mamães? esse é o segundo exercício terceiro exercício é o scroll ó gata presta atenção pra você não fazer nada vai colocar a mão no chão esse chão aqui lá atrás tá? vou puxar vou travar aqui tá? tranquilo? beleza? e o último exercício é o joelho alto ou um pouquinho estacionário tá? rapidinho o mais rápido que você conseguir fazer cada exercício mamãe terá duração de 20 segundos então desce o sarrafo não se culpa e vem comigo prepare que eu vou soltar o timer agora nesse exato momento preparada? vem vamos acelere isso aí meninas vem não para não para aceleradinho capricha capricha beleza vamos no jab show prepara aí 3 2 1 vamos a ver vem bora roda roda capricha não para beleza? vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá show parou prepara ch커 prepara aí gata 3 2 1 v atrás volta pijam pijam a boca pijam a boca Não para Vamos Três, dois, um Aê Hora de corrida estacionária Três, dois, um Vem Vai Acelera Vamos Só para Mão da pegada Rapidinho Três, dois, um Ok Hora de tesourinha Alterna essa perna aí Separa Manda a perna Bora Vamos Estou Carrechado Respira Sem detalhe ritmo Ok Para de jab Vamos Prepara Três, dois, um Vem Bora Vamos Isso Vamos Não para Não para Bora, 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 bora Bora Ok Bote pro No chão Capricha Três, dois, um Vem Trava Não para Não para Não para Não para Bora Ok Joelho alto Capricha aí Três, dois, um Bora Pé Vem, bora, acelera, bora, não se bomba, manda bem, manda bem, aí gata, bora, deixa eu gravar o áudio, liberar aqui o intervalo para nós descansarmos e irmos para o segundo bloco. O segundo bloco, mamães, é idêntico ao primeiro, tá? Idêntico mesmo. Esse intervalo é o tempo para você beber uma água, dar uma secada no seu rosto. O intuito do intervalo é a frequência cardíaca abaixar. Então, respira aí, não para bruscamente de se movimentar para não ter aquela queda abrupta, tá? Do batimento cardíaco, mas continua se movimentando devagarzinho, deixa a frequência abaixar, porque eu quero que no próximo estímulo o batimento cardíaco suba de novo, tá? O intuito é no próximo estímulo, no próximo bloco, o batimento cardíaco subir de novo. Porque essa variação de sobe e desce do batimento, sobe e desce do batimento, sobe e desce do batimento, é isso que vai fazer, ó, você queimar as calorias e continuar com o seu metabolismo acelerado no pós-treino. Beleza? Respira aí, ainda faltam 30 segundos. Ah, e cuidado com a ingestão de água nesse momento. Beleza? Beba pequenos bolinhos, tá? Pequenos bolinhos só para dar aquela aliviada, não enche a sua barriga com água para não dar a sensação de enjugo, tá? No próximo bloco, a gente vai aferir a frequência cardíaca, eu quero ela bem alta. Eu vou te ensinar a aferir direitinho, tá? Para você manter o estímulo dentro da zona que eu quero. Beleza? Então, se prepara aí, prepara o segundo bloco, ok? Vamos lá, minha gente. Repara, hein? Bora! Vamos! Alterna, alterna a perna. Agora! Vem, ó, vem no jam, trabalhando, cinturinha. Vem, vai. Vem, ó, isso! Vambora! Vá na frente. Rapidinho. Rapidinho. Outro bloco. Três, dois, um, abenço. Devá, de novo. Show! Três, dois, um, vem! Isso! Prá! Bora! Não para! Vamos! 4, 3, 2, 1. Show! Vamos em dia a lugar. Beleza, sol. Repara. 3, 2, 1. Vem comigo, vem. Acelera. Espirra o soco. Vamos embora. Aceleradinha. Soco. Isso Vamos lá Ok Vamos voltar a tesourinha De mais Isso Vamos lá Vamos Acelera Faz a sua muda Agora já vai aí Tinha Ok Jove Ok Lá, lá, zé Go Don't matter Don't matter Isso Vamos, vamos, vamos Isso Tranquilo, hein Vamos, vamos Ok Vamos, estoura Repara aí E daí Um Três Do Jovega Acelera Prata 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 али Três, dois, um, um, vem Vai, vamos Acelera Vamos Na ficha Três, dois, um Ok, deixa eu travar a música E preste atenção, mamãe Ó, vou liberar aqui o intervalinho pra você E já vou demonstrar pra você como que vai funcionar o próximo bloco Show? Então, preste atenção, já puxei meu tapetinho pra cá Que ele tava atrás Ó, terceiro bloco Vamos começar com a plancha militar Ó, antebraço no chão Show? Aqui Vou fazer Um, dois, três Quatro Cinco, seis Então, ó Mão, mão, cotovelo Cotovelo Mão, mão Ok? Beleza? Fechei esse Vou pro capoeira Capoeira Vou na trancha Puxei pra cá Chutei Rodei Chutei Chutei Certo? Trabalhando Esse movimento Do quadril Terceiro exercício Minocro com flexão Que vai ser aqui, ó Ó Fui lá embaixo Lindinha Flexionei Tirei Voltei Soltei Tudo Tá? E o último exercício Não menos importante Claro Vai ser O chute Pra lateral Então você vai estabilizar aqui o seu trono Vou fazer, ó Chute 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 Tá? Belezinha? Show Terminou o intervalo Bora pro terceiro bloco Tirei Vamos para o capoeira, preparam, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ok. Vem de pé. Minha opção, pessoal. Tá fechado? Três, dois, oito. Vem. Vai lá. Vem. Tirou. Vem. 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 Ok. Vem. De pé. Agora puxou de uma lateral. Beleza? Vem. Chupa. 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 Vem. 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 Puxou de uma lateral. Vem. 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 . . . . . . . Ok, bora na hora. Capoeira. Show. Stretch. Crunch. Go. Right back. Right back. Right back. Right back. Now back. Now back. Go. Okay. Tres. Bora. Tres. 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 Capricha. Agora. Vamos lá. That's it. Da. Tres. 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 затем. Tres. Tres. Clark. Hold. économum. Tres. Bola do pé Para o lado Para o lado Para o lado Ok Respira aí, gata Respira Respirou Intervalinho Presta atenção Essa sequência que eu estou acabando de fazer Vou repetir ela toda novamente Toda novamente Hoje Meninas É isso aí É pancadão Show Respira Presta atenção Eu quero Que você agora localize aqui Está vendo Ou aqui no pescoço com esses dois dedos Ou aqui no peito Vou apontar agora 20 segundos 3 2 1 Conta para mim Quanto de batimentos tem Conta Isso Conta bonitinho Ótimo Conta Está contando bonitinho 3 3 2 1 Excelente Excelente Você vai pegar esse valor E vai multiplicar por 3 E vai multiplicar por 3 Tá Grava esse valor Eu quero esse valor Acima de 140 Tá Se tiver abaixo Gata Ó Acelera nesse próximo bloco Que eu quero a frequência cardíaca Bem alta Ao ponto de você não conseguir quase falar Respiração pausada Tá vendo a minha Que eu estou tendo aqui Para conseguir falar com vocês Eu quero assim Tá Então prepare o quarto bloco E deixe o terceiro Simbora Embora Largada Embora Próxima Embora Está pronta 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 1 Para a frente 5 Vamos embora 1 2 3 4 3 1 2 3 4 Isso 1 2 3 4 1 1 Ótimo Ótimo Pode dar coer Aqui Preparia Vamos embora 3 1 2 1 2 E aí Vem Toma Não faz Faz o seu maior Ótimo Então Hoje Amor Todo dia Só para você Só para você mesmo Vamos lá 3 Um, dois, três, oito. Estou. Quem fest study determinadas faz ele, tem que ser feito independentemente de vontade ou não. Beleza? Vellеньada, jovem. Isso aqui. Retiro. Vem a boca. Velham. Para a mão. Na boa. Vamos lá! 3, 2, 1 Isso! Vamos lá? Chute lateral 3, 2, 1 1 2 Pela lateral Puxa e chupa Puxa e chupa Isso! Vamos! Aí, bó! Isso! Já tá! Bora! Braxa militar! Levar a minha gerancela. Um, dois, três, quatro. Vamos! Vem lindinha lá na alta. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E soma. Um, dois, três, quatro. E soma. Bora! Acabou? Prepara a minha gerancela. Bora! E soma. E soma. E soma. E soma. Já fechou? E soma. 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 Bora lá. E soma. E soma. Aí, пожалуйста, 3, 2, 1 Desce De volta Vem para baixo Vamos Forçar 3, 2, 1 Vem para baixo Só Ó Vem para baixo Tá deixando. 3, 2, 1, 1. Ei. Ei. Vamos lá. 3, 2, 1. Isso aí. Ai, não dou ó. Deixa eu gravar a música, presta atenção, gatas, olha só, se liga que é o último bloco, último bloco, olha só, último bloco, mamães, nada mais é, que é a combinação de todos os blocos anteriores, olha só, sem brincadeiras agora, vamos começar com tesourinha, lembra, bonitinhos, jab, parará, scroll, joga a mão no chão, lá atrás e trava, e o quarto do exercício do primeiro bloco, corridinha com o joelho bem alto, terminei os quatro do primeiro bloco, já vou emendar os quatro do segundo bloco, quais são, plancha, lembra, cotovelo, cotovelo, mão, mão, ombro, ombro e reinicia tudo de novo, fechou, vou pro capoeira pra trabalhar minha cinturinha plena, minhas costas, fica diva, ficou maravilhosa, ó, rodei, parará, rodei, parará com a mão no chão, show, fechei, vou na minhoca com a flexão, trabalhando mesmo o peito colado no chão, coloca aqui no chão, tira a mão, encaixa e volta com tudo, tá, tentando ativar ao máximo a musculatura daqui, ó, do corpo, belezinha? Quero você assim, ó, ó, derrepera igual de tia, se tá aí muito arrumada, gata, desce a sarrafa nesse bloco, fechou, gata, fechou? Vou pra cá, ó, parará, parará, beleza? Pronto? Intervalo terminou, bora pro quinto e último bloco, desce o sarrafo, gata, simbora! Maravilhoso, gata, desce o sarrafo, fico, desce o sarrafo, fico, desce o sarrafo, Vão embora. Vão embora. Da Bicha. Vão embora. Vão embora. 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1. Ae, ó. Jove, 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 jovem. Bora. 3, 3, 1, 1, 2, 1. Bora. E na pista E na pista Agora a mão Agora a ponta na ponta E na pista E na pista E na pista 3, 2, 1 Go Ok E a na pista E a na pista Prepar 3, 2, 1 E na pista 4, 2 E na pista E na pista E na pista 2 2 2 3 5 Turn it out Vamos Bola lá! Acelera! 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 E refirei o segundo bloco! Proxa de guitarra! Acelera! 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 Genaué. Vamos lá. 3, 2, 1, go! Vamos lá. Vamos lá. Vai na bola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Chute para trás. 3, 2, 1, go! 1, go! Chuta! 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 Vamos lá. Vai! 3, 2, 1, go! Eita! Muito bom! Ótimo! Ótimo trabalho, hein? Respira. Show! Ó! Respira. Consegui travar a música agora. Ó! Localiza aí, bate no meio cardíaco. 20 segundos novamente, tá? Prepara. 3, 2, 1. Conta pra mim. Isso. Respira. Observe a voz. Pode ser aqui no pescoço, ou no peito, ou no punho, onde você conseguir bater. Bater não. Contar os seus batimentos, tá? Só não afere com o dedão. 4, 3, 2, 1. Respira. Contendeu? Pega esse resultado, multiplica por 3. Lembrando que eu quero frequência acima de 140 batimentos por minuto. Show! Belezinha? Depois não esqueça de colocar pra mim aqui, se você tá assistindo pelo YouTube, a quantidade de batimentos que deu pra eu monitorar e te instruir se você tá na faixa direitinho que eu quero pra esse tipo de treino. Show! Bora alongar então. Sem mais delongas. Deixa eu botar uma musiquinha aqui. Light, porque você merece. Dá aquela alongada, aquela baixada de frequência. Show! Ai, gatas! Missão dada, missão cumprida. Muito bem. Vamos lá. Ó. Senta. Tá ótimo. Vamos sentindo. Vamos sentindo. Aqui. Inspira. Três. Dois. Outro. Mais os seus olhos. Inspira. Lentamente. Solta as barbezinhas. Mais uma. Inspira. Mais uma. Solta as barbezinhas. São leitinhas. Mais uma. Te chande o Deus E te assinas Te chande o Ele Que bebo a deslizar Te朝 A convenciência Aleluia Te chande o Ele E o Salvador Mas eu estava Te atienie e orem Te assinas Vem, gata, ó Vem, gata, ó Vem, gata, ó Ó Hora Hora Vem, gata, ó Vem, gata, ó Vem, gata, ó e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.